Essa mina é gostosa, vai senta e rebola, vai senta e rebola Ela passa estigando, com o bumbu jogando, na minha piroca Jogando, 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 jogando Deixa o baile rolar, só com as bravas do meu parceiro e G-dance Não tem jeito, haha Jogando, jogando, que o Kevin tá gostando Jogando, 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 jogando Que o Kevin tá gostando Essa mina é gostosa, vai senta e rebola, vai senta e rebola Claro, ela passa estigando, com o bumbu jogando, na minha piroca Jogando, 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 jogando Dendo ganha do Essa mina é gostosa, vai senta e rebola, vai senta e rebola Ela passa estigando, com o bumbu jogando, na minha piroca Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Mamãe, eu não quero ver carinha de anjo, eu quero ver o cara do Gigância O trem louco da bataria Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando,